Cara, eu acho inadmissível isso. Esse pessoal sabia onde estava enfiando a mão nessa eleição. Eles sabiam que o Lula ia para a esquerda, ia à esquerda, as provas estavam claras. Eu falei aqui várias vezes no meu vídeo, é óbvio que o Lula vai fazer um governo para a esquerda. E agora estão os liberais lá de São Paulo falando Ah, a gente não sabia que o PT ia para esse lado. A gente achou que o Lula era um cara de centro e coisa e tal. Então, vamos ver a cartinha que os liberais de São Paulo escreveram para o Lula agora. Essa notícia foi sugerida por Pombo Maravilha, Hotdog Superior e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem fez o Bolsonaro perder essa eleição foi MBL, Isentão de São Paulo e a turma do PSDB em São Paulo. Esse pessoal foi o que pendeu a balança. Ah, no Nordeste teve muito voto para o Lula e coisa e tal. Mas a verdade é que o Bolsonaro teve mais voto no Nordeste dessa vez do que teve na eleição anterior. Ele melhorou a posição dele lá no Nordeste. O Bolsonaro perdeu essa eleição porque perdeu em São Paulo. Eu acho que parte disso foi culpa do próprio Bolsonaro porque, como eu falei para vocês, ele deveria ter escolhido um vice de centro. Poderia ser o Temer, poderia ser outra pessoa que trouxesse ele mais para o centro para agradar os liberais dali. Isso é verdade. Ele preferiu se isolar lá no canto do espectro político dele e isso deixou ele em desvantagem. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que uma coisa que fez diferença foi isso. O fato do pessoal do PSDB, o pessoal do Plano Real, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan, Henrique Meirelles e mais outros tantos desses liberais que são economistas tidos como responsáveis, terem chancelado a candidatura do Lula. Falaram, não, vota no Lula, vai ser legal, temos que tirar o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro não ter feito nada de errado na economia. Ao contrário, foi excelente o governo em termos econômicos e em tantos outros termos também. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar do governo Bolsonaro, com exceção de coisas pontuais, como esse negócio de ele ficar reclamando de urna e esse negócio da adesão dele ao Putin na Rússia, uma coisa ou outra que eu discordo dele frontalmente, mas no global da coisa, Bolsonaro foi muito bem. Enfim, esse pessoal lá em São Paulo, e lembra, o PSDB tem muita influência em São Paulo, foi quem fez o Bolsonaro ter 5% a menos de votos em São Paulo nessa eleição em relação à eleição anterior e isso foi o determinante. Se Bolsonaro tivesse os 5% de votos lá em São Paulo, teria ganho a eleição com muita facilidade. Então, esse foi o problema. Quem fez Bolsonaro perder a eleição não foram os nordestinos, não teve nada a ver com isso. Lá eles deram até mais votos para o Bolsonaro. Foram os paulistas, foi o pessoal isentão do PSDB de São Paulo. Isso inclui MBL, Novo, aquela turminha ali que, meu amigo, eu não voto em ninguém desse pessoal, eu corto a minha mão fora antes de votar. Eu voto no Lula antes de votar num candidato deles. Mas esse pessoal foi quem derrotou Bolsonaro e, por consequência, todo o país. Agora a gente está vendo claramente que o Brasil está indo para o buraco e por culpa desse pessoal. Eu acho que o Arminio Fraga, o Edmar Baixo, o Pedro Malone deviam ser responsabilizados criminalmente por isso, por terem apoiado um ladrão que todo mundo sabe que é ladrão e que era socialista. Todo mundo sabia que ia para a esquerda. Estava claro que ele iria para a esquerda. Eu falei aqui, gente, se o Lula tivesse alguma intenção de ser um cara de centro, de ser moderado nesse governo dele, ele teria anunciado o Meirelles. O Meirelles estava ali do lado dele, podia anunciar o Meirelles para o ministro da Economia. Ele não fez isso por quê? Porque ele sabia, ele deixou claro, ele fez questão de deixar claro. Eu quero o cheque em branco, eu quero poder o que eu quiser fazer o que eu quiser fazer. E o pessoal deu o cheque em branco para ele, a população de São Paulo iludida por esses manés, e agora os manés perceberam o problema. Agora perceberam. Eu falei isso várias vezes antes, olha só, esquece esse papo de Lulinha, paz e amor, de Lulinha, de centro, Lulinha que vai ter responsabilidade na economia. É lógico que não, era óbvio que não. Agora os caras vêm aqui e dizem, olha só, a íntegra, escreveram uma carta para o Lula. Cara, o presidente eleito Lula, assistimos a sua fala na COP27, e pipipipopopó, e não é uma conspiração, o problema do governo, o problema do mercado, não é uma conspiração para desmontar a área social. E aí eles falam aqui, aquilo que eu falei no meu vídeo, eu fiz um vídeo recentemente sobre essa crítica do Lula ao mercado, tentando colocar o mercado contra o contrário do social, o que é um erro. O que o Lula quer é imprimir dinheiro à vontade, isso vai causar inflação que vai prejudicar os mais pobres. É o que eles falam aqui, quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres. Ou seja, essa política desvairada do Lula, de querer aumentar gasto do governo, vai acabar prejudicando exatamente os mais pobres da sociedade com a inflação. É o que está acontecendo na Argentina, o que o pessoal está com medo no Chile, o que está acontecendo em vários países da América Latina, justamente porque deram esse passo para a esquerda. E esse pessoal entrou nesses países querendo reverter o que a esquerda viu perdido nesses últimos anos. É a mesma ideia do Lula. O Lula está se vendo acuado, ele sabe que a esquerda está perdendo popularidade no mundo a cada ano que passa. Então, no final das contas, ele sabe que tem que fazer alguma coisa muito grande para tentar compensar isso. E aí esse pessoal acaba fazendo as merdas tradicionais, porque simplesmente se recusam a entender a economia de verdade. A economia não é um elemento, não é uma organização fora do Estado. Não. A economia é a sociedade pensando em si mesma. É a sociedade tomando decisões conforme o que é melhor para todos. O que o Lula quer fazer é isso. É imprimir dinheiro para caramba para dar assistência social. Isso num primeiro momento pode até ser bom, não vou dizer que não vai dar uma aquecida na economia. Vai, vai aquecer a economia num primeiro momento. O problema é que logo em seguida vem a depressão, vem a inflação. A inflação come o salário de todo mundo e prejudica exatamente os mais pobres. Aí o cara vem falando aqui, não, porque o teto hoje é caminho de passar de furado a um buraco aberto, foi uma tentativa de forçar a organização de prioridades. Por que isso? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar preço e juros. O mundo ali fora está cheio de exemplos disso. A Argentina, aqui do lado. Agora, qual que é o grande problema desse pessoal? Estão tentando falar com o Lula como se o Lula, não, Lula, volte a ser uma pessoa do centro. O Lula não vai, eu estou falando isso para vocês o tempo todo. A esquerda está pressionada, eles sabem que tem que partir por uma solução de ruptura, uma solução muito fodástica, porque senão eles saem do governo logo em seguida. O Lula sabe que o impeachment dele está ali, na beiradinha. Vai estar todo mundo pedindo impeachment dele no dia 1º de janeiro. Ele sabe disso. Você acha que ele não para para pensar nisso daí? Evidente que ele está pensando nisso, né? E por isso que eles têm tanta pressa em fazer coisas escabrosas, ter dinheiro para caramba para gastar, para ajudar os amigos aqui em volta, para tentar fazer uma América Latina socialista unida. Esse pessoal embarcou a gente numa furada. E a culpa é deste pessoal aí, liberais lá de São Paulo, o pessoal ali do centrinho liberal, do PSDB, do MBL, aquela turminha ali. A culpa é deste pessoal. Acho que deviam ser presos por isso. E está aqui, até o Mântega desistiu da equipe de transição. O pessoal fez a tal da PEC, a PEC da inflação, a PEC do estouro, a PEC da Argentina, para a gente transformar a gente numa Argentina. Fizeram a PEC sem consultar a área econômica. A área econômica que deveria ser a primeira pessoa a dizer se pode ou não pode fazer as coisas na PEC. Nem consultaram a área econômica. Foram só pela questão política. E o Guido Mântega desistiu porque estão falando, não, porque estão dizendo que eu não posso tomar posse porque eu tenho condenação no TCU. E realmente o pessoal do Novo entrou com uma ação contra o Mântega pedindo para ele não, alegando que ele não pode tomar posse de nada porque ele tem condenação no TCU. Isso é verdade. Ele não pode assumir nenhum cargo público, se não me engano, até 2028. Alguma coisa assim. Mas aquele negócio, a gente já está vendo um monte de gente preocupada com essa equipe de transição para onde está indo esse trem desgovernado. E eu digo para vocês para onde está indo esse trem desgovernado. Está indo para merda. É isso que está acontecendo. O governo Lula é um governo que vai destruir o país. Vai destruir a economia graças a esses idiotas do PSDB aqui querendo falar. Ai não, Bolsonaro é muito grosseiro. Ele fala palavras feias. Vamos votar no Lula. O Lula é melhor. Olha a cabeça deste povo de lá. A gente sabe, no fundo, aquilo que eu falei para vocês. O grande problema é que Bolsonaro mata o PSDB. O PSDB, quando tem Bolsonaro como oposição, ele simplesmente não tem mais razão de existir. O PSDB existia até aqui como oposição ao PT. Então esse pessoal todo fez essa cagada toda querendo realmente jogar o Brasil no buraco para salvar o PSDB. Isso é o que dá raiva. É isso que eu falo. Por isso que o MBL nunca vai ter meu voto na vida. Danilo Gentili, Pipipi, seja lá quem for que eles apoiarem, eu sou contra. Não voto de jeito nenhum. Por quê? Porque esse pessoal botou o partido deles, botou a causa deles como prioridade ao invés do Brasil. Preferiu jogar o Brasil num precipício de merda do que aceitar Bolsonaro mais quatro anos que, poxa, estava indo bem. Não tinha nada demais. Ah, mas isso ia prejudicar o MBL, ia prejudicar o PSDB. É aí que está o problema. É aí que está o nó da solução. É aí que está realmente o ponto central. Foi São Paulo. Foram os liberais de São Paulo que fizeram Bolsonaro perder essa eleição. Eu acho até que Bolsonaro tem alguma parcela de culpa. Poderia ter botado um vice político, um vice que trouxesse ele mais para o centro. Talvez o Temer, talvez um outro nome. Ah, mas o cara ia tentar conspirar para fazer impeachment. É, mas é melhor você ter a presidência e lutar contra o impeachment do que você nem ter a presidência, que foi a situação que o Bolsonaro está agora. O Lula sabe que vai sofrer tentativa de impeachment logo no início do primeiro dia. Mas pelo menos ele tem a presidência. Ele vai tentar lá fazer alguma coisa e coisa e tal. E com o STF do lado dele, talvez consiga sobreviver por algum tempo. Enfim, era melhor Bolsonaro ter colocado um vice político e fazer isso. Mas bom, isso aí são águas passadas. O passado é passado. É só aprendizado para as próximas eleições. Enfim, a situação. Pelo menos o que pode nos salvar é justamente a Câmara. O Senado eu não acredito. O Rodrigo Pacheco falou que vai botar a PEC de transição para votar no Senado na última semana de novembro. Ou seja, finalzinho de novembro. Está ficando apertado o prazo. Mas vai botar para votar. Eu acho que no Senado passa. Lembra? O Senado ainda é muito de esquerda. Tem pouca gente de direita. Na Câmara já tem um pouco mais. E na legislatura que vem vai ser muito mais gente de direita. Vai ser muito mais difícil o Lula passar as outras coisas. Por isso que ele tem que estar correndo para passar agora. Porque ainda tem muito senador esquerdista lá. Mas mesmo esse pessoal está com medo de passar essa PEC. Porque acha que ela não vai passar na Câmara. E eu acho que não deveria passar mesmo. O pessoal deveria dar uma maneirada nisso daí. Porque essa PEC de furo a teto não vai alugar nenhum. Não vai passar não. E não vai fazer bem para o Brasil isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.